Música Dudu Araújo, temporada 2.022 Música Agora com vocês, Dudu Araújo, Cia FH Música Dudu Araújo, temporada 2.022 Música Alô, Rio de Janeiro do Brasil do Sul Galinha canta de dia O galo canta da madrugada Que quem fala tudo da menina apaixonada Música Alô, Rio de Janeiro do Sul Música 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 Está aí os competidores que vem puxando na roseta e claro, eu vou convidar pra vocês o destaque calvói, futuros calvóis no mundo rodeio. Em nome da história da rodeios, eu tenho o prazer em convidar pra vocês, ele campeão do Iguaíra, campeão da Espojara do Paraná, campeão de Umarela, campeão de Carapó do Mato Grosso do Sul, campeão de Astorga do Paraná, campeão de Castro do Paraná. Chancherê do Paraná e de Rondon, diretamente de Guaíra do Paraná, eu convido, em nome do destaque da noite, eu, Marcos Antônio, uma salva de palma. Vai o destaque da noite, uma boa sorte a todos vocês de ousada. Pega por baixo dos carneiros, é baixo e amanhã teremos disputa final do Rodrigo Carneiro. E claro, ele não pode ficar de fora desse grande evento, ele que é o menino da grava, ele que tira os competidores, o carneiro que passa por cima. Eu convido ele, diretamente, o salva-vida, Enzo Barbosa, representante aqui, de Rio Verde. É aí os futuros calvões, e agora com você, no Momento em Pé, de Rio Verde. Agora eu quero convidar ela, Alice, com a imagem da Nossa Senhora de Aparecida. Ela foi rainha e protetora dos boiadeiros, Nossa Senhora de Aparecida. Oi, Nossa Senhora de Aparecida. Tu que fostes concebida patroeira do Brasil, tenho tanto a pedir, mas nem sei se consigo falar. Nas orações que faço de todos, quero me lembrar. Que as crianças cresçam forte e feliz, e ajudem o futuro a melhorar no nosso país. Que os pais sejam pai de família exemplar, espelho para seus filhos, motivos para se orgulhar. A mãe que tem o dom de gerar uma vida, recebam as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida. É, Alice Araújo, e tá aí, a apresentação do que vai ter amanhã na grande disputa final do Rodeio em Carneiros. Hoje, só lembrando que hoje foi apenas uma explicação do que vai ter amanhã. Hoje, vamos mostrar os futuros calvões do mundo do Rodeio. Vamos apresentar um por um amanhã, e claro, você está convidado para o grande Rodeio em Carneiros amanhã. Hoje, questão da chuva, achamos melhor adiar o Rodeio em Carneiros para amanhã, para aquele que disputa final do Rodeio em Carneiros e todos também. Então, vocês estão todos convidados, não paga nada. E amanhã, se aviarar o melhor no Brasil com vocês, traga seu filho, sua filha, que tá trabalhando com a gente. Então, amanhã, se aviarar em nome de Sônia da Rodeiros, a gente vai estar trabalhando junto com vocês. E fiquem todos com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Se� da Rodeio emàng! Se A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?